Fala turma, notícia boa para o torcedor do esporte, notícia boa para o esporte como um todo, né? Como tá no título e na capa, final do campeonato pernambucano, o segundo jogo, tá? Vai acontecer na Ilha do Retiro. Afinal, o campeonato já tá definida, né? Esporte e retrô, primeiro jogo na arena, e sim, o segundo jogo vai ser na Ilha do Retiro, tá confirmado. Depois aí de uma polêmica, né? Onde o presidente da Federação Pernambucana de Futebol afirmou que os dois jogos da finais poderia ser na arena de Pernambuco, agora já tá confirmado que isso não vai acontecer, né? Tá confirmado que o segundo jogo, o jogo do título, né? O mais importante vai acontecer na Ilha do Retiro. Vou dar mais detalhes nesse vídeo, mas antes eu queria pedir pra você deixar o like aqui no vídeo, beleza? Deixa o like, clica aí no joinha, é um legal assim que fica aí. Embaixo da tela. E a segunda coisa que eu queria pedir antes de começar o vídeo é pedir pra você se inscrever no canal, beleza? Então, deixa o like, se inscreve no canal e vamos simbol. Mas calma, calma, calma. Antes de ver todos os detalhes desse assunto, eu quero deixar você com o nosso vídeo aí, né? Com o vídeo do nosso parceiro, nosso patrocinador Solar 2.0. Tá procurando economizar dinheiro com energia, clica aí no link que tá na descrição e conheça a Solar 2.0. E essa é minha conta. Tô pagando R$22,00 e eu pago R$600,00 a R$800,00 de conta de luz. Oi, meu nome é Jéssica. Sou cliente da Solar 2.0 e recomendo a Solar 2.0 pra instalar sua energia solar. Vamos lá, turma. Vamos falar, né, sobre esse tema, como eu disse aí pra vocês. Finais do Campeonato Pernambucano, onde vai acontecer o primeiro jogo e onde vai acontecer o segundo. Tá confirmado, como eu já disse, né, como tá no título e na capa, o segundo jogo, o jogo decisivo do Campeonato Pernambucano, vai acontecer na Ilha do Retiro, tá? E é como eu falei. Hoje a gente tá aí no dia 10 de abril, né? Na semana passada teve toda uma polêmica aí, onde o presidente da Federação Pernambucana, o Evandro Cavalho, ele tinha afirmado que a intenção da Federação, a intenção da organização do Campeonato Pernambucano, era de levar os dois jogos das finais para a Arena de Pernambuco. Ou seja, independente das equipes que irão se enfrentar na final, né, no caso, já estão definidas essas equipes Esporte e Retro, independente das equipes, as duas finais, né, os dois jogos das finais seriam disputados aí na Arena de Pernambuco. Isso a Federação, isso o Evandro disse, quando as finais não estavam decididas, né, na fase de semifinal que foi dito isso. Pois bem, Esporte passou, avançou do Petrolina, e o Retro passou, avançando aí, do Salgueiro, né. Já que Esporte e Retro vão se enfrentar, e o Retro é uma equipe que, durante todo o campeonato, a sua casa foi a Arena de Pernambuco, foi levantada novamente essa questão, né, essa hipótese, será que realmente os jogos, os dois jogos das finais do Campeonato Pernambucano vão acontecer na Arena? Porque seriam dois jogos na casa do Retro. O Retro jogou o campeonato todo na Arena de Pernambuco. E as finais vão ser os dois jogos na casa do Retro, isso estaria beneficiando o Retro, né, e não o Esporte, que sua casa é a Ilha do Retiro. Então, esse assunto voltou à pauta, e a Federação Pernambucana de Futebol reavaliou essa situação e definiu. Primeiro jogo na Arena de Pernambuco, a casa do Retro, e o segundo jogo na Ilha do Retiro. Então, boa notícia para a torcida do Esporte, boa notícia para o Esporte, né, em si, a instituição, porque vai ter a oportunidade de jogar a partida decisiva, o segundo jogo da final, dentro de casa, e isso é a vantagem que o Esporte adquiriu, né. Se a gente pegar a tabela aí da primeira fase do Campeonato Pernambucano, a equipe melhor ranqueada, a equipe que terminou o campeonato na primeira colocação, foi o Esporte. Então, tem que ter essa vantagem de jogar sempre as partidas decisivas em casa na Ilha do Retiro, né. O que é o contrário dos dois jogos que poderiam acontecer na Arena de Pernambuco. Eu vou ler aqui a matéria do NE45, né, o portal que soltou aí, um dos portais que soltou essa notícia, mas fala basicamente isso que eu já disse. Federação Pernambucana de Futebol confirma Esporte Retro na Ilha do Retiro para o segundo jogo da decisão do estadual. Só para a gente ver os detalhes, certo? Informação foi confirmada pelo presidente da Federação, o Evandro Cavalho, nesta segunda-feira. Está confirmado Esporte Retro no sábado, dia 22 de abril, acontecerá na Ilha do Retiro. A informação foi confirmada na noite desta segunda-feira pelo presidente da Federação Pernambucana de Futebol, Evandro Cavalho, em contato com a reportagem do NE45. O primeiro jogo da ida, né, da finalíssima, irá acontecer na Arena de Pernambuco neste sábado, dia 15, tá? Primeiro jogo na Arena, tendo o Retro como mandante, e o segundo jogo, dia 22 de abril, na Ilha do Retiro, Esporte como mandante. A confirmação dos locais dos jogos atende a um pedido do Esporte, o Esporte que fez o pedido. A Federação Pernambucana de Futebol, inicialmente, gostaria de realizar os dois jogos da decisão na Arena, estalho com a melhor estrutura no Estado. Entretanto, os rubro-negros entenderam que o fato seria uma inversão de mando de campo, visto que a Fênix manda os seus jogos no equipamento estadual. Ou seja, por que seria uma inversão de mando de campo? Por que ele ia beneficiar o Retro e o Esporte seria prejudicado? Por que Esporte e Retro vão fazer a final? E o Retro jogaria os dois jogos em casa, e o Esporte jogaria os dois jogos fora de casa, por mais que seja na mesma cidade, porque é São Lourenço da Mata, fica próximo a Recife, mas não é a mesma cidade. Mas ficaria caracterizado como uma inversão de mando de campo, porque o Retro, que fez o campeonato todo jogando em casa na Arena de Pernambuco, o Retro iria jogar essas duas partidas em casa, e o Esporte iria jogar as duas partidas fora. Não seria um campo neutro, como era a intenção da Federação, caso a final do Campeonato Pernambucano fosse, sei lá, entre Esporte e Náutico. Aí sim faria sentido colocar os dois jogos para a Arena. Campo neutro para as duas equipes, já que a casa do Esporte é a ilha, e a casa do Náutico, os aflitos. O mesmo poderia acontecer entre Esporte Santa Cruz, Santa Cruz e Náutico, Esporte Salgueiro, que era uma das possibilidades, mas com o Retro, equipe que, como eu falei, mandou a maioria das suas partidas em casa na Arena de Pernambuco, ficaria caracterizado como uma inversão de mando de campo. Retro seria beneficiado e o Esporte prejudicado. Palavras aí da Federação Pernambucana de Futebol. Considerando o princípio da não ocorrência de inversão de mando de campo, que a primeira partida da final do estadual entre Retro e Esporte seja realizada na Arena de Pernambuco, com o mando de campo do Retro, a segunda partida entre as respectivas equipes aconteça no estado da Ilha do Retiro, com o mando de campo do Esporte Clube do Recife. Então, essa foi a nota, um pedaço da nota, na verdade, da Federação Pernambucana, informando que, sim, está confirmado a segunda partida do estadual, da decisão do estadual, será na Ilha do Retiro. E o Esporte tem que ter esse benefício, como eu falei, porque foi a primeira equipe, a equipe que ficou na primeira colocação da primeira fase do Campeonato Pernambucana. Então, tem essa vantagem já de costume. É isso, a notícia é essa. O Retro chegou a divulgar, inclusive, preço dos ingressos para esse jogo aí, para o primeiro jogo da decisão do estadual. Eu vou falar aqui, rapidamente, tá? Para a torcida do Esporte, leste inferior, R$100,00 inteira, R$50,00, e leste superior, R$80,00 inteira, R$40,00, e aí, né, para a torcida do Retro, para a torcida mandante, os preços variam aí de R$40,00 a R$100,00, tá? Mas, esses detalhes, eu vou deixar aí um link na descrição, enfim, o foco aqui é falar da segunda partida da decisão do estadual, que vai ser na ida do Retiro. Deixa o like se você gostou do vídeo, se você gostou aqui da informação, se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo, certo? Porque qualquer novidade, qualquer notícia, a gente está aqui de volta para informar você no canal do UMA. Forte abraço e até a próxima. Tchau.